Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, já trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Doutor Estranho manda o papo. Lá no Voicemakers, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Foi um dos membros do canal que me lembrou, no caso desse vídeo aí do Voicemakers, que eu nem lembrava que a gente lançado. Peço até perdão por estar trazendo agora pra vocês. Foi no mês passado que a gente lançou, mas mesmo assim, antes tarde do que nunca. É verdade. Então eu estarei vendo com vocês agora naquele mesmo esquema pra gente ver o que o Doutor Estranho estará mandando de papo, beleza? Parece que ele tá num talk show, sei lá, foi o que eu entendi, tá? Mas bora acompanhar aqui pra poder entender melhor, beleza? Com certeza! Antes de tudo, o papo que eu mando pra vocês é o seguinte, deixa like pro negão, é mesmo, deixa o like aí pra poder me ajudar. Se inscreva no canal se não for inscrito e ativa as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reita, essa poderosa, Black Shark está aqui! Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pra o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mariana! Ah, manda o papo! Legal! Tomara que não tenha spoiler junto com os três lados, sim, mas vamos ver. Senhoras e senhores, me chamo Carlos e sejam muito, muito bem-vindos ao novo programa do Voicemakers, nosso talk show onde convidamos todos e qualquer personagem das dimensões, linhas do tempo e multiversos. E aí, a gente questiona o que todos querem saber. Como por exemplo, por que ele não cortou a mão do Thanos quando todo mundo o segurou? Na verdade, por que ele não cortou o Thanos em nenhum momento com aquele portal apelão da desgraça? Manda um papo, doutor estranho! Ah, porque o roteiro não quis, cara. Simples assim. Já começou me botando contra a parede, né? É isso aí, cara. Aqui é o papo reto, não vai ter furo de roteiro, não. Pode mandar o papo. É? Meu agente não disse que seria esse tipo de pergunta. Ai, Wong, eu te pego. Caraca, muito parecido. Mas olha, doutor, responde aí. Fora de rolar. Porque assim, no primeiro filme, a gente viu o Wong cortar o braço do monstrão lá. Será que é um poder que só o Wong tem? Claro que tem esse poder. É o teletransporte mais básico. Ah, então qualquer uma criança magozinha pode cortar o braço do Thanos e você não. Não, eu posso cortar. Então por que não cortou? Tá, vamos lá. Dentre as 14 milhões de possibilidades, cortar o braço do Thanos não ia nos dar uma vitória. Tinha que ser exatamente como foi. É, então tirar a manopla era só meme? Tipo, todo aquele papo de não deixa o cu dele fechar, não era problema? Não deixa o cu dele fechar. Eu não lembro. Eu não lembro de ter feito isso. Isso é edição? Responde a maldita pergunta, doutor. Sim, sim. Naquele momento eu já tinha premeditado tudo. Então você sabia que o Senhor das Estrelas ia bater no Thanos? Eu... eu sabia. Era uma das possibilidades. Na real, em milhares ele fazia isso. Então por que você não impediu ele? Era só jogar nebulosa em um portal pra ela não abrir o brico? Ou jogar o Queen em um portal? Escuta só, eu tenho ciência que você não teria capacidade de compreender a complexidade das linhas do tempo e das infinitas possibilidades e riscos, mas... Olha, eu achei o seu tom meio arrogante. Você por acaso tá dizendo que é mais inteligente que eu? Mais inteligente que qualquer um nessa sala? Exatamente. É? Então me fala aí. Qual que é a capital de Salvador? Salvador é a capital. Troca. É, mas voltando pra pergunta. A questão importante é que... Pera aí. Você não usou magia pra responder essa pergunta ou não, né? Não, eu estudei. Ele usou magia, Wong? Não, não usou não. Naquele cara ali eu confio. Então é isso. Aquilo precisava com você. Ele tinha que fazer aquilo igual eu vi. Era o único jeito. Ah, então você tirou toda a responsabilidade e culpa das suas costas e botou em cima de outro cara. O Quill. Pra que todo mundo odiasse ele, não você. Cara, é genial. Ah, mas ninguém odiou ele. Do que você tá falando? Ninguém culpou ele por aquilo. Ué, a galera que viu o filme odeia ele até hoje. Diz que é culpa dele. É verdade. Por que a galera é burra? Iiiiiiii. E nesse momento, você acaba de entrar no quadro O Twitter te descobriu! Iiiiiiii. Caraca, logo qual? Nossa, mano. Pera aí. É que tá nojo. Nesse quadro, pegamos uma frase dita por você, fora de contexto, e o Twitter distorce ela completamente. Muito normal. Você começa a ser cancelado e tem poucos segundos pra se redimir. Podemos já ver na tela. Doutor Estranho fala que pessoas pobres são burras. Não acredito em mim. Não é essa? Oh, 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 oh. Eu não disse isso. Isso, já começamos. Vamos lá. Jennifer325. Esperava mais do doutor. Era fã dele. Gabriel Minato falou. Nunca gostei dele. Sempre achei um arrogante. Pau no cu da Marvel. É, pega lá, Crax. Tem que tirar esse macho do papel. Ele não merece. Prende ele. Hashtag tu é estranho. Mas o quê? Eu não falei aquilo. Vocês só postaram dizendo o que eu falei. Não tem fonte, não tem nem contexto. Ei, mas é exatamente disso que não precisa, doutor. Essa é a magia do Twitter. Quanto menos informação, melhor. Caraca, mano. Que alfinetada, mano. Você tem 20 segundos pra se redimir. Olha, o que eu disse é que quem não viu o filme direito, que é burro. Ah, então você tá dizendo que deficiente visual é burro. Que eles são inferiores a outras pessoas. Você tá parecendo a Globo, cara. Que eles têm que abaixar a cabeça pra quem tem a visão privilegiada. Pelo amor de Deus, isso é ridículo. Abre, Rosa. E eu até defendi a ele quando ele falou aquilo do pobre. Mas falar isso dos deficientes visuais foi péssimo. E oi da Montinha. Um doutor falando coisas dessas. Eu já não espero mais nada desses heróis. Simplesmente horrível. Hashtag cadeia no estranho. É, doutor. Parece que... O que eu tava falando mesmo? Esqueceu, foi? É? Caramba, que estranho. Como tá o Twitter aí? Barbie Rosa. O único herói que respeita a todos. Amo este. Rebeca Lacrex. Nesse herói nem lindaste. Um doutor desse. Gabriel Minato. Meu herói favorito. Melhor de todos. Parece que a galera gosta de você. Apagou. Que bom. As coisas estão no controle. Eu sou magia, né, Wong? E agora é hora do nosso intervalo. Voltamos em um minuto. Fica aí. Ei jovem, você, você mesmo com essa cara de quem dormiu apenas 3 horas hoje, com essa Coca-Cola açucarada na mão e uns Cheetos na outra, você conhece Genshin Impact? Ah, não. Genshin Impact é um jogo de RPG de ação e um mundo aberto disponível para PC, O2, IOS e Playstation 4 e 5. Entre um vasto mundo mágico agora e começa sua aventura incontinente de Tapert, podendo manipular não 1, não 2, não 3 e sim 7 elementos. Genshin Impact agora é atualizado constantemente. E os viajantes sempre têm novos desafios e missões para completar. Ah, e olha que tem novidade. O Genshin Impact está com o maior bônus da história, jamais visto antes. Se você já jogava Genshin e precisou se ausentar por algum tempo, esse é o momento de você retornar. Mas se você vai começar a jogar a partir de agora, essa é a hora de você baixar. O bônus vai ter 400 gemas essenciais, 1 resina frágil, 7 de experiência do herói, 16 de minério do refinamento místico, 120 mil cloras. É o bônus mais massivo até agora. Novos usuários que chegarem ao nível 5 até o dia 11, podem resgatar o bônus até o dia 11. Oxe. Tá ok, vamos falar do seu novo filme agora. Agora tem spoiler, viu? Quero ver ninguém chorando nos comentários. Puts, cara. Tem problema não, vou continuar. Foi avisado. Enfim, vamos deixar os seus erros do passado para trás e vamos falar dos seus erros do presente. Eu não comento erros. Por que você não usou um portal na Wanda? De novo isso. Porque ela tem mais poder e com certeza não daria certo. Então você tá dizendo que você não é o ser mais forte do planeta. Sim, eu nunca falei que sou o mais forte do planeta. Pô, finalmente um pouco de humildade. Fala sério. Bora falar então sobre decepção. Do que a galera tava mais animada. Sobre o que a galera queria mais ver. Os Iluminatis. O Senhor Fantástico, o grande retorno aos filmes. Morre igual bosta. Oxe, como assim? Um dos heróis mais poderosos. Solado por ele mesmo. Mas a morte é maneira, admito. Fiquei tipo, caralho. Foi bem violento. Coitado. Mas, pô, o professor Xavier, mano. Finalmente apareceu no MCU e... É, ele morreu. Ele morreu. Que merda. Aí, doutor, como é que você se sente superando a maior decepção do MCU depois do Mercuri em VandaVision? Escuta só. Eles morreram porque não me ouviram falando que a Vanda tava pistola. Literalmente sangue no zói. É, mas curioso, né? Achava a Vanda uma moça legal. Mas talvez ela precisasse de um psiquiatra, um psicólogo. Gente, para de surtar e procura um médico. Imagina se todo vilão tivesse procurado um psicólogo. Todo mal teria sido evitado. Momento maluco. Por que você não usou um portal na cabeça dela? Porque eu tava sem meu anel. Tá, gênio? Cara, assim, você tem que começar a andar com vários desses no bolso, você não acha não? Primeiro o Homem-Aranha pega. Agora a menina lá. E depois a Vanda. Sério, já pensou em ter um anel pra cara a dedo? Isso seria... Ai, caraca. Inteligente. Tá, até que seria assim. Ô, Wong, separa-nos pra mim. Mas aí, além da Vanda, bora falar do seu vilão? O meu vilão, o... Doutor Normal. Hã? É que você é o estranho, seu vilão deve ser o Doutor Normal. Então, sim, o seu vilão, Mordor. Porque assim, vamos combinar. O cara é tão esquecido... Enfim. Tenho certeza que quem tá assistindo vai falar, tipo... Quem? Quem? E a outra metade só vai saber do que acabou de ver o filme que saiu no cinema. Porque antes nem lembrava. Final do primeiro filme teve todo um hype que ele ia te punir, roubar o poder dos outros magos. Pareceu até que o cara ia ser grande coisa. Ah, a gente já se resolveu na linha principal. A gente lutou lá na cozinha de casa e resolvemos. Prêmio não, você resolveu na cozinha? Tipo... Tipo a série sobrenatural que batalhas celestiais de deuses e demônios são resolvidas numa sala de estar? Não, não, foi... Tá, foi tipo isso. Ah, ninguém se importa com esse cara. Ele era o invejoso. Calma aí, mano. Quem é mordo mesmo que eu esqueci? Você quer um chá? Quero. Espera. Tem alguma coisa nesse chá? Não confia em mim? Não. Ele usou magia, né, Ong? Oxi! Tá, vamos falar então agora que você é pai, né? Oi? Não, é que você é tio. A tal da América Chaves. Inclusive, que nome estranho, né? É, ela é uma boa menina. Espero que ela consiga aprender as magias e um dia achar as mães dela. Ela tem talento. Só precisa acreditar mais nela. Bacana, bacana. Mas, espera aí. Na verdade, você é meio paizão mesmo, né? Cuidando das crianças. Tá pensando em fazer uma creche ou algo assim, sei lá? Do que você tá falando? É, tem a América, o Peter, os amigos dele. Peter? Que Peter? E aí? Iiiiih! Caralho! Corta, corta! Gente, quem é p... 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 Consegue tirar um coelho do catacom? Porque o que é mago, o que é mago, consegue. Eu não tenho uma cartola aqui. Ah... Mas eu posso fazer assim. Caraca, o cara é bom demais! Ô, Lobo, qual que é o desenho da noite aí, hein? O doutor normal. Tá. O que é isso? Ô, doutor normal. Entendi, Evil. É... É ele antes da... Enfim. Doutor... Doutor normal. Beleza. Agora vamos para o quadro... Pensa rápido! Opa! Opa, já tô pensando. Maneiro. Puts, grilo. Pensa rápido? Sim. Ih, ficou com inveja do noivo? Vai ficar só nessas perguntas? Pensa rápido! Não, é, fiquei. É, um pouco. Mas feliz por ela. Queria ter um jogo seu de videogame? Não tenho tempo pra jogar, então tanto faz. Vingador favorito? Eu. Babaca! Já usou a joia do tempo pra ganhar de alguém no argumento? Com certeza. Puts, como eu queria uma dessa. Já deixou uma pessoa sem um órgão na cirurgia só de sacanagem? Ah... Uma vez. Hannibal, Mordor ou Dormamo? Quem é seu vilão mais bosta? Ah... Não sei. Seu filme favorito é Clique, do Adam Sandler? Não. Mas você gosta desse filme? Eu gosto. Você tem saudade do Homem de Ferro? O meu é. Não muito pra falar a verdade. Nas linhas do tempo alternativa, o Homem-Formiga entrava ou não entrava no computando? Com certeza, em vários. Dava certo? Você quer mesmo saber? Quero. Sim, e as pregas dele ficavam tudo... Tá bom, sabe andar de bicicleta? Nunca me ensinaram. Essa é a ver muita cantada na DM? Sim, até demais. Pretende mudar o uniforme no próximo filme? Sim, preciso vender boneco. Você me acha bonito? Que? Pensa rápido! Acho que sim, sei lá. Já cagou nas calças? Puts, já. Foi quando você viu a Vanda pistola? Quem nunca. Já comprou uma escova de cabelo pra anciã? Não. Já chamou a anciã de Saitama? Não na frente dela. Já mandou muito? Já. Pra que é isso? Por que é que chama de Saitama? Cristine. Já usou alguma magia proibida sem um ONG saber? Direto. Os filhos da Vanda são reais? Não, são filhos de mentira. São de mentira, então? Sim. Tu falaria isso na cara dela? Falaria, ué. Eu falei? Falaria de novo? Acho que sim. Então pode falar. Vanda, entra aí. Como é que é? Eu achei que esse assunto já tinha morrido. Eu achei que você tinha morrido. E você é um hipócrita? Ô, Vanda, pera aí. Você disse que ia se controlar. Você prometeu que ia se controlar. Fala de mim e continua fazendo merda no multiverso e na linha do tempo. Mas tá tudo bem. Ô, produção. Ô, produção. Se violência, se violência, pô. Proção, traz a balão, traz a balão. Põe, porta, 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 porta. Olha o que você fez, Carlos. Eu sou... Pela que merda. Tô todo jogo portais. Ô, chete, mano. Ah, Vanda, você pode fazer esse vídeo ter 2 milhões de visualizações? Posso. É muito fácil. Opa, legal. Então faz aí. Não, não quero não. É por isso que nem você e nem o doutor. Eu gosto mesmo é do Wong. Tamo junto, Wong. Tá, gente, finalmente trazendo esse vídeo aí do Doutor Estranho. Bom papo, cara. Gostei, cara. E perguntas bem interessantes que eu também me perguntei quando eu vi pela primeira vez o Guerra Infinita. Bom, na verdade eu só me perguntei isso depois quando eu terminei. Porque eu tava tão hypado que eu nem pensei nisso na hora. Porque eu tava... Ah, caraca, mano, mano. Pô. Mas realmente, ele podia ter feito o que o Wong fez, cara. Poxa, era só cortar a merda do braço do Thanos e acabou esse papo de... Ah, não, porque nas 14 milhões de possibilidades, se eu fizesse isso ele ia conseguir do mesmo jeito. Como? Com o braço, caraca. Mano, só dá pra fazer uma coisa com o braço. Limpar o ouvido. E coçar o nariz, né. E balançar uma garrafa. Aham. Bom, mas é isso. O link do Voicemaker estará aí na descrição. Espero que você tenha curtido o meu react, tá bom? Desculpa por ter demorado mais uma vez pra ter trazido esse vídeo aí. Se tiver mais algum vídeo que eu esqueci, seja deles ou de outros canais que geralmente eu trago, de trazer, deixa aqui nos comentários. Se tiver muito like, eu vejo com vocês, que não é prazer. E, é claro, lembrando que eu não estarei vendo mais vídeos que tenham conteúdos ou coisas tipo pegadinhas perigosas. Enfim, porque eu já tive um problema com isso aqui no canal. Então eu não quero voltar a tê-lo novamente, tá? Só pra vocês compreenderem essa parada aí. Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu!